Estamos de volta pra finalizar, nesse episódio especial e final, o nosso top 15 colecionadores de skins do Brasil. Hoje fazendo top 1 e top 2 no mesmo vídeo, com o nosso convidado de volta, Fala Bisquela. Fala aí, Loginzeira. Esse episódio eu acho que vai ser um pouquinho polêmico, vai gerar um pouquinho de discussão aí nos comentários. São dois comentários completamente diferentes, completamente. Um é muito gigante, o outro é mais enxuto. Vamos ver o que a rapaziada vai ver falar nos comentários sobre. Até agora a gente analisou as melhores skins de CS do Brasil, nos maiores inventários e tivemos muitas skins líquidas, muitas facas, muita Doppler Jam. Do top 5 pra frente a gente começou a ver itens mais especiais, com adesivos holográficos ou Pattern Blue Jam, né? Mas hoje a gente tá aqui no CS pra ver os dois maiores e melhores inventários de skins do Brasil, que são muito diferentes. Mano, na verdade é 8 e 80 no vídeo de hoje. Vai ser um inventário muito compacto, que a gente vai mostrar no final do vídeo. E um inventário muito complexo, que a gente vai começar por ele, já que a gente tá com bastante energia, porque a gente vai ter que gastar aqui a nossa energia pra começar esse vídeo, cara. Não vai ser fácil. Bom, a Thumb e o título já divulgou pra todo mundo que os dois maiores colecionadores de skins sou eu e o Gaulês. E muita gente tava com essa dúvida até chegar ali no top 4, top 3. Aí acho que a galera já percebeu, né? Inclusive rolou uma postagem da Dust2 Brasil, não sei se você chegou a ver. Nossa, eu... putz, eu vi aquela postagem ali e os caras fizeram meio que... É, eles fizeram na pressa e... Pô, nem queria comentar muito a respeito, nem quero olhar muito aqui. E ô, bisquela, vamos deixar de lado essa postagem, porque no fim do vídeo a gente discute e inclusive comenta, porque eu sei exatamente o que aconteceu, né? Algum escritor do blog da Dust2 simplesmente pegou a lista do Pricing Park e... Mano, não consegue levar em conta muita skin rara, não consegue dar overpay por sticker e nem por float e nem por pattern. Então eles fizeram as pressas ali no último dia do ano pra entregar o trabalho. Eu, por outro lado, fiquei dois meses montando essa série. Dois meses pra analisar 20 colecionadores, achar os 15 que estavam entre os maiores. Só, mano, nesses dois meses, acho que uma semana foi dedicada ao inventário que a gente vai mostrar hoje, que a gente vai começar pelo dele. E no final a gente vai comparar os preços e vai dar o veredito pra vocês. Então acompanhem, vamos começar com o inventário do Gaulês. Bom, galera, tamo aqui no inventário do Gaulês. A gente analisou tudo, planilhou. Vamos começar pela skin mais cara dele, analisando não só os valores, mas também a coleção de itens do Gaul, que é, mano, sensacional. E ele vem montando há mais de 10 anos esse inventário, sem não se desfazer de quase nada, digamos assim, durante esse tempo, né? No destaque aqui, já de cara, Alp Dragon Lore Souvenir, especial essa Alp, né, do Coldzera, com float bem alto. Mais outras Alps, temos aqui 661, a faca Blue Jam, vai ter mais Blue Jams, muitas luvas. E a gente vai por partes no inventário dele, senão não tem como, velho. E aí E aí Bom, vamos lá, galera. Cara, o inventário do Gaulês, de itens públicos, tem quase 900, mas também temos storage units. E essa parte vai ser mais pra frente. Vamos começar com a parte 1, as skins mais caras do Gaulês. Bisqueira, tá pronto, mano? Vamos lá. Tá pronto. Bora lá. Essa, sem dúvidas, no mercado atual de hoje, deve ser a skin mais cara do Gaulês, empatada com a próxima, que é uma K661 Well Worn. Float bom, 0.39, bem normal. Acho que teria overpay se fosse mais baixo, mas tá bem na casa ali do Float Well Worn. E essa é uma skin que no mercado de hoje, o valor de mercado é 35 mil dólares. Não dá pra espremer muito mais e não dá pra tirar muito do que isso também. Eu diria que, mano, abaixo de 30 mil dólares já é um erro vender uma skin dessa, que é uma skin muito linda e muito rara, né? É, eu lembro que o Lucrão vendeu uma dessa, tipo, coisa de um ano e meio atrás por 28 mil dólares, então é por aí mesmo. Continuou subindo um pouco, né? Sim, sim. Tô sendo generoso até, mas talvez 30, né? Mas 35, eu acredito que pega por ser do Gaulês, tem toda essa coisa, né? E é uma das poucas, só tem três no Brasil, né? Então, é uma skin rara, mano. Sim, sim. Bom, a segunda skin mais cara do Gaulês empatada, tecnicamente, com a primeira, seria essa classic com pattern top 1 do mundo em minimal wear. Valor de mercado, na minha opinião, 35 mil dólares. Eu acho que não dá pra vender ela por mais do que isso, por ser uma classic, não é uma faca muito interessante, mas é o pattern top 1. Sim, sim, ela não é muito... o pessoal não gosta muito dela, porque tem muita classic que tem blue jam, bastante. Sim, e não tem nenhum pattern 100%, né? Sim, sim. Bom, hoje em dia, eu acho que 30, 35 mil dólares é um valor, por ser o melhor drop dessa faca, o melhor pattern, né? Mas, assim, não é uma faca tão desejada quanto as outras, né? Então, não dá pra ter um valor aqui absurdo, tipo, não passa muito disso, eu acho, né? Eu não acho que não. Esse item, ele é interessante, polêmico. Sabia que eu pensei em comprar essa skin quando ela tava vendendo, mano? Essa, essa mesmo. Essa daqui, é a própria. Pode crer. E aí, bom, até onde eu sei, galera, essa skin vendeu por menos de 20 mil dólares em um leilão, depois vendeu por 21 mil dólares no buff, depois vendeu de novo por 22 mil dólares. Eu diria que o máximo do valor dela é 25 mil dólares, por ser uma das Dragon Lord Souvenir com o maior desgaste do mundo. A assinatura também não tá na melhor posição possível, mas é uma op lendária, né? Eu sempre achei ela interessante, só que é muito desgastada. Então, ela fica entre 20 e 25 mil dólares hoje. Também acho que é nessa faixa de preço. E, ultimamente, eu tenho meio que gostado dessas skins meio que ferradonas, tá ligado? Aham, pode crer. Ela tem um charmezinho. Eu não gosto tanto de skin desgastada, mas ela é interessante, né? Ela é interessante. Eu vi uma dessa, não uma Souvenir, mas uma... Acho que você deve ter visto no Twitter, né? A Dragon Lord com... Ah, tá, com a Bepower, né? Com a coisa mais linda, velho. É, então. E é isso. Não tem muito o que dizer de 20 a 25 mil dólares. Bom, depois o Gaules tem uma HAL aqui, que, na minha opinião, é a quarta skin mais cara do inventário dele. Eu acho que ele não deveria entregar por menos de 20 mil dólares esse item aqui. Porque é uma HAL Stash Track Factor New, com 2 zeros depois do ponto. Até onde eu lembro, ela também é não duplicada, o que acrescenta mais valor aí. Então, estamos falando de uma skin que pega perto de 100% de overpay, né? Do que seria o item normal, sem esse float e sem essa condição, né? De não ser duplicada. Então, 20 mil dólares, pô, tá bem vendido no mercado atual. Eu acho que essa skin já chegou a valer mais quando a HAL tava muito estourada, quando tava valendo muito mais. Então, já possivelmente valeu aí uns 50% mais no pico do mercado, né? Com certeza. E eu lembro que essa daí, eu lembro que eu falei dessa HAL em um vídeo meu, que eu falei que ele tinha comprado do Pada. Você sabe quem que é o Pada, né? Sei, sei. Aí, muita gente achou que tinha falado. Eu tentei comprar, eu tentei falar com o Pada pra comprar essa HAL e os HALing Downs. Que a gente vai mostrar daqui a pouco. Igual isso que acabou comprando. E aí, eu falei que era do Pada e o pessoal achou que era duplicado, tá ligado? Ah, do Pada. Não, essa é, essa eu chequei e eu lembro. Essa realmente, ela é não dupla e é uma das HALs que tá de track mais cara do mundo, né? Exato, exato. Não acho hoje em dia pra comprar. Mano, essa calma de lotos do Gal tá com ele há muito tempo, desde que quase foi lançado esse skin, né? Com o float fantástico de 0.005. A partir de 0.01, já tem um overpay muito grande essa skin, né? Sim, sim. E com 2 zeros após o ponto, o overpay pode chegar aí a 14 mil dólares, o valor de mercado realmente dessa skin, né? Já vi vender bem próximo desse valor lá no buff. E é a K, mano, perfeita, né, velho? Botou ali uns furias. E muito, muito cara, velho. Foi valorizando muito ao longo do tempo. É, quando serve essa operação, a operação que caiu do dropou de lotos, Prince e Gangneer, ele fez a baseada, comprou tudo, né? É, comprou tudo, mano. Barato. Então, você falou dela, tem uma Gangneer também 0.00 e o float especial, né? Eu acho que essa skin aqui pega, mano, um valor um pouquinho acima até do mercado. Eu diria tranquilamente aqui 13 mil dólares. Já vi Gangneer 0.00 vender a 12 mil dólares, né, recentemente. Então, pelo float aqui, pai, eu acho que pega mais um pouco de overpay, né? E é um item único, digamos assim, né, mano? Se não me engano, foi um chinês que craftou esse skin, né? E tem uns chinês que eles sabem craftar skin com o float certinho, né, mano? Manipulam o float, né? É, manipulam o float. Ele tem mais skin nesse estilo, né? Já, já a gente chega nas outras alpes dos gemes, mas tem essa Dragon Lore. Até onde eu entendi, essa daqui era do QNS, né? Ele conseguiu tirar da mão do QNS. Caramba, sério? É, que ele colocou a name tag Dragonlet, né? Então, 0.002. Cara, mesmo preço da Gangneer, na casa de 13 mil dólares. Tem o adesivinho ali no scope, né, o Dragon Lore. E, porra, sensacional esse float dessa alpe. Pô, vamos passar por umas Doppler Gems agora, que estão no inventário do Gal, e até uma que está emprestada, mas a gente vai contabilizar. Começando, M9 Emerald, 0.009, né? Mano, skin linda e continua valendo um preço alto, né? Tipo, não é nem um pouco barata. Com esse float aqui, 12 mil dólares é o preço dela hoje no mercado. Limpinha, sem desgaste, não tem nem o que falar. É, perfeita. Aí, a M9 Safira dele é um pouco mais barata do que a Emerald, porque ela não tem um float tão especial. Essa daqui, na casa de 11 mil dólares, né? Só não está mais cara porque a Valve não conserta também, né? Continua verde umas partes aí das Safiras e tal. Hoje em dia está quase no patamar da Ruby, né? É, realmente, mano, para ver aí o mercado. Falou da Ruby, tem também uma M9 Ruby, mais ou menos 9 mil dólares nesse float. Kit perfeito de M9, né? É, é verdade, mesmo float. Kitzinho perfeito das três M9 Doppler Gems mais caras. Bom, e ele também tem uma Butterfly Ruby .00, se não me engano é .007, e está no inventário da Letty que ele emprestou. Essa faca ele comprou do Saulo, mano. E ela tem um valor de mercado hoje de 9 mil dólares. Vamos levar em conta aqui também na coleção de Doppler Gems do Gauleys. Ó, o Gauleys comprou essa Gold Arabesque Souvenir Factor New. O que você acha, assim, dessa skin, tipo... Você acha que vai continuar subindo? Eu acho que vai continuar subindo, sim. Está 7 mil dólares hoje. Então, assim, porra. Cara, durante o Hype, eu não sei se você lembra, ela chegou a 140 mil RMB. Tudo isso, meu Deus do céu. Chegou, velho, chegou. Então tem casa para subir ainda. Só que, se eu vou ser sincero, esses stickers são horríveis, velho. Ah, mano, é, porque é sticker recente, né? Do Rio, né? Imagina um sticker melhor aqui nessa... Mas não vai existir. Só talvez no futuro, né? Você já saiu da rotação, né, Edu? É, bora para a próxima. Ó, mano, na minha opinião, valendo aqui no máximo 6 mil dólares essa Café Recept, né? Que teria um bom overpay pelos quatro stickers. Ela que é Statistrack Factor New. Um craft legal ali, né? Um crownzinho, três vox. Interessante esse craft. Maneirinho. Daqui a pouco a gente vai chegar nos crafts pesados aí do Gal também. Mano, aí temos com adesivos bonzinhos até dessa vez, né? Uma Welcome to the Jungle Souvenir. Eu acho que, cara, no máximo que estourando 6 mil dólares fez o mercado desse skin. Não é uma skin muito líquida, né? E adesivinho bom ali da G2, né? Da Copenhagen. Então encaixou legal. Bom, o Biskella já analisou o inventário do Gal no passado, né? Então ele vai lembrar dessa Glock Fade que já tinha o Reason, né? Depois tem aí os três crowns que alguém aplicou em algum momento. E eu acho que o valor de mercado hoje dela pra ir embora é mais ou menos 5 mil dólares, né? Não tem como vender por muito mais do que isso. Sei, sei. É uma skin linda, velho. Se ela tivesse um Titan ali na mesma posição também, diria aí 5, 6 mil dólares. Sempre foi o valor de mercado dessas skins. Eu já vi pra comprar essa daqui uma vez. Acabei comprando a que tinha o Titan no lugar do Reason, né? Então eu lembro mais ou menos como é que era o mercado. E, tipo, subiu muito, né? De um tempo pra cá, esses adesivos. Então, realmente, é um craft muito maneiro e vai continuar valorizando. Bom, e aí a gente tem as gêmeas que a gente falou mais cedo, né? Que são as Alp Prince do Lucas e do Henrique. Que o Gal aplicou aí os stickers deles de Krakow, que é o melhor campeonato. As stickers, mano, 500 dólares hoje mais ou menos. Não passa muito disso. Principalmente jogador brasileiro, né? É. E o craft de cada uma, diria que vale 5 mil dólares. Com esse float, com esse adesivo. Então, as gêmeas valem aí uns 50 mil reais as duas. Aí o Gal também tem uma M4 Air Force Souvenir Factor New. 4 mil dólares, eu diria que, né? Hoje em dia dá pra vender ela. Bem bonita. Gal tem uma Talon Black Pearl. Essa tá linda, hein, velho? Mais ou menos 3.500 dólares o valor de mercado dela, pelo que eu pesquisei nesse float. Tá muito linda, caralho, viado. Me segura. Se ficar assim, eu vou querer uma Black Pearl também, mano. Nossa, tá barato pelo que entrega, né, cara? É louco, mano. Muito bonita, velho. Aí tem essa Desert Hydra Souvenir, na casa de 3 mil dólares, aí. Stickerzinho do Simple, Navi. Belo, hein, mano? Navi no Scope. É uma upzinha barata e uma das mais bonitas, viu? É bonita, velho. É bonita. Ei, caveira. Essa daqui é antiga, velho. 0.99, uma Green Witch, né? Que é uma skin que, como é que eu posso dizer? Ela sumiu do mercado. Ela morreu, velho. Ela morreu. Eu tenho a impressão que o mercado dela é bem ruim mesmo. É ruim. É, não é bom, bom, bom. Eu diria que vender, vender, vai vender no máximo por 3 mil dólares se o Gal quisesse vender ela algum dia. Mas ele não vai vender. Mas o valor do mercado seria isso. Eu lembro que elas vendiam aí por 10 mil RB muito tempo atrás. Então, assim, hoje 2 mil, 500, 3 mil dólares, 1.99 real. Não tem como passar muito disso no mercado dela, porque é uma skin que é muito nichada, velho. Mano, essa é uma skin que eu fiquei meio de cara. Eu não sabia que o Gal tinha comprado. Você sabia? A 278 Factor New? Cara, eu não lembro. Não lembro. É forte. É forte. Mas eu acho que ele tinha. Ele tinha uma Blue Jay, assim, quando eu gravei, mas não lembro se era esse pattern, né? Sendo bem sincero. Então, mano, tem várias, várias 5.7 Blue Jay no Brasil agora, né? O Mercy tem umas 20, aí tem o PDRZ, tem eu. O Mercy tem um monopólio, né? O Gal. Mas, ó, essa daqui, Factor New, baseado na que o PDRZ comprou recentemente, né? Que ele comprou o top 1 do mundo lá. Eu acho que essa daqui, o valor de mercado dela é 2.500 dólares. Não tem como vender por muito mais do que isso. Mas é uma skin linda, velho. Bonita. E, mano, pela minha evaluation, também no máximo aí 2.500 dólares, essa AK Gold Jam do Gal, né? Que tem 4 crowns. Uma skin bem interessante. É meio controverso, né? É, bem controverso. Eu, pessoalmente, eu não dou nenhum overpay por Gold Jam, esquece. É, eu não pagaria, mas esse é um dos melhores patterns, né? O 784, eu já fiz uma pesquisa boa. Então, assim, esse pattern realmente dá um overpay legal, mas o mercado é complicado. Gal. O 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 Gal. É bonita, é bonita, mas quase não usa, né? Então... É, eu teria, eu teria, mano. Eu tô pra comprar uma, mas a Factor New dá uma doída muito cara. Nossa, acho que eu vou pegar o Minimoware também. O Gal tá com uma M9 P2, se eu não me engano, ele comprou recentemente essa daqui, depois que as Fades 2 ficaram mais bonitas, né? Nossa. Na casa de 1.200 dólares, essa skin aqui, é, hoje assim, a M9 mais insana de todas. Eu teria essa e não teria uma Safira. Tranquilamente. Desculpa. Tranquil, eu tenho uma Safira, mas... Não teria, você teria 10 dessa em vez da Safira, se pudesse escolher, provavelmente. E aí temos também Poseidon Factor New, mil dólares o preço base dela, mas tem uns stickerzinhos, a gente tem o SL School, né? Então, assim, com certeza daria um overpay, pô, de pelo menos o quê? 100, 200 dólares, essa skin aqui, né? Mas também não é um item que ele vai vender, porque é um item bem lendário, eu acho, da coleção dele. Até agora, nessa parte 1, que foram as skins líquidas do Gal, acima de mil dólares, a gente já chegou em 255 mil dólares em itens. Então, dá mais ou menos 1.250.000 reais as skins que a gente viu até agora. E a gente praticamente matou o showcase, mas a gente não foi pras luvas. Galera, o Gal Lace tem 21 luvas, eu chequei uma por uma, Bisquela, fiz aqui uma lista e algumas são fio de teste, a gente tem overpay, a gente tá levando em conta isso. O total das luvas do Gal soma 22, exatamente, 22 mil dólares. A mais cara é uma Pandora, fio de teste de ponto 18, mano. Faixa aí de 5 mil dólares no mercado. Essa skin era de um amigo comum nosso, você tá ligado, né? Ele tava vendendo esses tempos aí. É, ele me ofereceu também. Mas eu falei que eu queria uma mínima arma, eu queria saber dessa aqui, não, mas... Graças. Porra, tipo assim, vale muito a pena, velho. Vale muito a pena. Com os benefícios, assim. Graças a Deus, eu não peguei, porque quando ele me ofereceu, tava mais de 6 mil dólares. Tava 6 mil dólares. Nossa, é, caiu, caiu. Na verdade, sim, muita coisa do inventário do Gal, por serem skins mais líquidas, acabou caindo, né? Tipo, a gente pode ver depois o histórico do inventário dele. Acabou caindo algumas coisas, não tem o que fazer, né? Mas, ó, indo direto aí pras luvas mais bonitinhas. Ling Shot, Minimal Wear, 0.08 teria um overpay bom. Então, na casa aí de 3 mil dólares, né? Foi o que eu chequei no mercado atual. Ele tem uma Red Maze também. Essa daqui, em fio de teste com float baixo, é privilegiada, velho. É uma luva de 3 mil dólares nesse float e ela parece Spector New. Tem muitas comparações hoje em dia, né? Dessa daqui sendo uma das melhores custo-benefício em fio de teste de que tem, mano. Aí o Gal fez a mesma coisa numa Vice, ele não pegou Minimal Wear, ele pegou fio de teste de que na hora ali que tava bufada, parecia Spector New, né? Agora a gente acaba percebendo, é, realmente, muda um pouco. A Vice ainda veio, graças a Deus. Mas nesse float e nessa condição, 2 mil dólares, tem um overpay bom pelo float. Aí o Gal também vai ter, custando mais ou menos 1.800 dólares, uma Cobalt Skulls em Spector New. E a coleção inteira de luvas, como eu falei, 22 mil dólares, mais ou menos 100 mil reais. Então, tudo que a gente viu até agora já dá 1.350.000. Essa foi a parte 2, agora a gente vai pra parte 3, que começa a ficar um pouco mais complicado. Mas a gente, depois de muito tempo pensando, analisando, conseguiu chegar em conclusões. Bom, tipo assim, galera, o Gal tem várias skins. Algumas ele comprou no Buff, outras, pelo que a gente sabe, pegou no CS Money, que tem adesivos 14.014, paper e holográfico. Como, por exemplo, essa Lightning Strike aqui, que consegue pegar 1.500 dólares, mais ou menos, nos dias atuais do mercado. E aí tem outras skins do Gal que, tipo assim, já não é tão fácil de precificar, que são crafts mixed. E, por exemplo, eu achei uma Jiggle Blaze como essa, com o Hellraise holográfico na melhor posição, e ela tá abaixo de 3.000 dólares. Então, assim, não é uma skin que dá pra considerar tão cara, né, pelas posições ali. Eu diria que 2.000 dólares, mano, entrega. Porque, realmente, tá bem pago pelo craft, né, do jeito que ele é. E, tipo assim, eu acho que o Gal tem várias skins que ficam na média de 1.000 dólares. Por ou ter 4 stickers paper de Cato 2014, ou por ter um bom sticker holográfico ali, ele tem skins que tem um Titan holográfico, ele tem skins que tem um iBipower holográfico. Então, assim, tirando as skins que eu coloquei lá no começo, eu acredito que o Gal tem mais ou menos 20.000 dólares em crafts, que são aí de stickers de Catovista. Sejam eles paper ou holográficos, sejam de 2014 ou 2015. E, tipo, vários crafts dele aí ficam na casa dos 1.000 dólares. São os crafts que, pô, alguns ele deve ter pegado no CS Money. É, ele pegou bastante coisa. Isso aqui eu tenho certeza que dava pra achar no CS Money. Eu já peguei skins parecidas lá. Essa P250 também, eu acho que, né, ele aplicou depois os stickers. Mas, enfim, tem aí vários crafts legais e eu valorizo bastante esses crafts que ele tem, acho que como colecionador é muito massa. E dá uma base aí de 20.000 dólares, os crafts que não mostrei lá no começo, naquelas skins líquidas que eu tava dizendo, né. Mas, assim, o Gal, mano, ele nunca foi, pelo menos até onde eu entendo, muito ligado em skins com quatro adesivos holográficos dos mais caros, né. Ele nunca teve esse desejo, assim, de pegar algo, tipo... Acho que ele pegava mais o que dava na telha dele. É, o que dava na telha. Tem uns crafts legais, mas não tem nenhum item, assim, que a gente pode pegar e falar, tipo, nossa, esse item aqui é tipo do Broca lá, aquela K-Headline, né. Mas tem muita coisinha legal aqui dentro, que vocês estão vendo aí como é que foi, né. As skins que a gente meio que caçou. Bom, vamos pra parte 4 do inventário do Gal, que vai ser a parte antes dos adesivos. Então, tipo assim, tudo basicamente que não é adesivo, eu vou falar agora. E a respeito dos adesivos e StarJunit, eu vou falar na próxima fase. Bom, falando por base, assim, o Gal Lace tem muitas skins também líquidas abaixo de mil dólares, que foram as que eu não contabilizei naquela parte 1. Pelo que a gente encontrou aqui, daria aproximadamente mais 20 mil dólares de inventário. Eu vou mostrar as skins em questão pra vocês entenderem. Por exemplo, o Gal tem uma Bayonetta Fade, 99%. Mano, uma skin lindíssima, que tá na casa aí de mil dólares. Ele tem skins tipo essa K, o Aston Rebel, que tá na casa aí de 950 dólares. Essa M4 Hot Rod, com esse float aí, esses stickers, uma skin de mais ou menos mil dólares e linda demais. Mano, essa skin souvenir aqui, eu acho que ela vende por mil dólares mais ou menos, você bota fé. Porque stickers muito bons da SK, Colônia, então vai ter uns itens assim legais do inventário do Gal. Coisas que foram valorizando muito também, tipo essa daqui, o valor de mercado dela hoje, mano. Se não fosse um sticker especial nem nada, esse é menos. Mas por ser dos feiros, assim, eu acho que pega mil dólares essas skins assim, entendeu? Então, são itens raros mesmo. E vai ter também uma ou outra faca ali no inventário dele, né? Phase 2 ele tá curtindo bastante, tipo essa urs que custa mais ou menos 500 dólares. Essa Bayonetta Lory. Glock Emerald, skinzinha de 500 dólares. Infector New. Ele tem uma Iconos Fel também. Pattern Bom, mano, mais ou menos 500 dólares. Muito linda, né, velho? Amei esse craftzinho. E aí tem aqui também nessa parte uma outra skinzinha, tipo essa Navadia Blue Jam aqui. Uma skin que, pô, deve valer um pouco mais de mil dólares, de 1.500. Enfim, galera, pelos meus cálculos, skins mais líquidos, assim, que não fazem parte de uma coleção de craft, principalmente skins aí de rifles e de armas, ainda vai ter mais 20 mil dólares aqui de skins desse tipo, abaixo de mil dólares que estão públicas. Até o momento já passamos de um milhão e meio de reais em skins do Gal Lays. E tem mais um pouco que é onde a gente chega agora na última parte. Bom, vamos lá, bisqueira. A parte que, mano, vai completar e vai revelar o valor total do inventário do Gal, pra gente poder passar pro próximo inventário, são os stickers dele. Tem muito sticker, de verdade mesmo. E a galera não tem noção direito do valor desses adesivos, porque às vezes não são itens tão comuns, né? Essa última parte a gente vai desvendar os stickers públicos e os stickers em storage unit. E eu consegui fazer uma conta exata do valor dos adesivos deles que estão públicos, porque é mais fácil. E a gente vai adicionar um valor grande a respeito do que ele tem nas storage units, e já mostrou algumas vezes em live. Bom, começando pelo Howling Down, que é um sticker de mil dólares, mais ou menos o valor de mercado. Ele tem sete, então daria sete cada dó. E essa daqui foi aquela compra que ele fez junto com a Howl do Pada, né? Exatamente. Então, valorizou muito esse investimento dele, foi muito bem feito. Eu acho que tem um sticker no inventário do Gal, que pode ser mais caro do que esse Howling Down. Mas assim, a gente não pode falar exatamente, ah, vale tanto esse sticker. O sticker gold mais caro do mundo é o que é Xander lá de Krakow, que é um campeonato que os stickers valem muito mais do que o campeonato de Boston, e é um sticker de cinco mil dólares. Então assim, não dá pra dizer, ah, o FNX gold vale cem mil reais, porque só vai valer cem mil reais se tiver demanda para isso. Exato. Assim, eu já vi esse sticker vendendo o Buff por dois mil dólares, eu sei quem comprou, foi um colecionador, um jogador de futebol brasileiro, porque não tem só os quatro do Gal no mundo. Mas os quatro do Gal, eu tenho certeza que dá pra valer mais de 10 mil dólares esse sete. Cara, eu sou só... Diria que 3 mil dólares em cada sticker tá um preço massa, tá ligado? Eu acho que tá, eu tô pra falar pra você que na época que começou o Buff, eu peguei pra um amigo meu, um FNX Gold. Ah, tá, então aquele outro histórico foi você... É, eu vi duas vezes esse sticker vender, porque só existem seis ou sete, né, mano? Se eu não me engano, eu peguei pra ele na época, ele falou, pega ela pra mim, acho que foi por mil e oitocentos ou dois mil, e ele vendeu por onze ou doze mil. Entendi. Então já mil e quinhentos dólares naquela época. Falar três mil dólares hoje, eu acho que tem gente que vai discordar, e vai falar, não, mas esse é o sticker mais caro. Mas galera, vocês têm que entender umas coisas que, tipo assim, o FNX, ele não é famoso mais, não é todo mundo no mundo inteiro que sabe que o FNX ganhou cinco no Campeonato Mundial, dois Major, três Pan-Americano, não tô ligado. Tem 25 na régua. Então, cara, o Boston 2018 não é o sticker mais caro dos Golds, é o Krakow. Eu acho que três mil dólares o Gaules não venderia, ele seguraria, mas quem que vai pagar mais do que isso? É, mas eu acho que três mil dólares é um valor razoável pra ele. Valuation como um colecionador. Então esse seria o nosso veredito. Mas assim, continuando, mano, de sticker público, velho, vai somar 70 mil dólares. Então assim, é muita coisa de sticker público, ele tem muitos Krakow, por exemplo, o Krakow mais caro que ele tem vai ser o do Fallen, mano. Esse daqui é um sticker hoje de mil dólares. É um sticker caro. Não é um negocinho baratinho, né? Então ele tem quatro, são quatro mil dólares. Esse 70k doll é o que eu tô levando em conta aí, o valor de mercado de hoje, do que tá público no inventário dele. Então os campeonatos que ele investiu, né? Os Golds que ele tem e que a gente tem conhecimento são o Krakow, o Boston, que ele também tem os stickers aí dos brasileiros, quatro de cada. Ele também tem o London. Esse daqui já é um campeonato que vale bem menos. Os stickersinhos valem 20, 30 dólares, né? Enquanto o Krakow lá do Fallen varia mil e o Boston aqui tá na casa dos 500 dólares, 300 dólares pros jogadores menos conhecidos, né? A gente tem o campeonato de Londra ali que, porra, mano, é stickerzinho mais feio, né? Tem os Katowice também. Ele tem Katowice Gold também. E esse aqui também não são adesivos muito caros. Mas assim, o que tá público, o que dá pra gente rastrear, falando de tudo que tem sticker. E agora, terminando, falando aqui com os Katowice que ele tem público. Tudo isso aqui somado, se você quiser fazer a conta aí na casa de vocês, pode fazer, pode usar auxílio aí de alguns programas, tipo extensão, database. Mas o valor de mercado disso aqui, tudo que a gente tá vendo de sticker, 70 mil dólares. O que já traz aí mais 350 mil reais no valor total até agora do Gaulês, o que a gente analisou. 1 milhão e 900 mil reais, Bisquela. Então, oficialmente, ele já está na frente do top 3 e está beirando 2 milhões de reais. Mas passa de 2 milhões de reais o inventário dele. Por enquanto, já chegou numa G63, aí, esse inventário dele. E a última parte, que é a segunda metade da última parte do inventário dele, é o que a gente conseguiu encontrar vendo vídeos e lives do Gaul a respeito do que tem dentro dessas 28 storage units dele. Basicamente, aqui, temos caixas em algumas storage units, temos, tipo assim, skins baratas da lojinha, né? Que é a Tribal Store. Temos algumas storage units, como o Galpão, o Galpão 2, o Vinhos, que ele já mostrou o que tem. E com isso, a gente consegue entender que aqui é onde tá a maior parte do dinheiro dele dentro de storage units. E ele também vai ter, aí, muitas outras da Tribal Store, que são skins que, né, é pra lojinha. Umas aqui no começo, que são adesivos Major Gold. A gente sabe que ele tem bastante adesivo nos Majors, aí, de Katowice, de Londres, de Boston. E depois ele comprou, também, como eu revelei a ele, os de Krakow, que são os mais caros de todos. Então, assim, eu e o Biskela, depois da gente conversar muito, depois da gente tentar entender melhor o que tinha lá dentro. Por exemplo, esses dignitas, são stickers de 750 dólares, que ele tem dentro de storage units. Eu acredito que esse é um dos stickers mais caros. Ele tem quatro, não daria três, Cadol. Ele tem muito adesivo paper, né? Ele vai ter muito adesivo, também, de dourado, né? De Krakow, de Katowice. O de Krakow ele não tem tanto. Os adesivos mais recentes, assim, ele não tem tanto, né? Ele vai ter, tipo, uma storage unit, que é essa aí do Galpão. Tem um monte, depois, do adesivo do art, né? O adesivo que foi feito em homenagem a ele. Aí ele vai ter o Vinhos, que ele também guardou um monte de art paper. Então, aqui também tem cápsulas de Boston. Cada uma dessas cápsulas tá valendo 100 dólares. Ele tem 30 cápsulas aqui dentro. Seria mais ou menos 3 mil dólares o valor de mercado. E no Galpão, aqui também tem Kato 2015, né? Então, a gente tem Titan, tem Hellraiser, tem VP. São adesivos aí que estão custando algumas centenas de dólares. Eu vou colocar um número aqui, e o Business Cat vai analisar. Acredito que tem 50 mil dólares nessas storage units do Gaules. Você acha o quê? 50, 60 mil dólares, pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu analisei uma semana. Eu acho que 50 mil dólares é um valor razoável, assim. Colocar ele que tem muito sticker caro e tem muito sticker barato. Fazer uma média, sei lá, de 100 dólares por sticker. Então, vamos contar que ele teria que ter pelo menos 500 stickers de 100 dólares. E ele tem bastante sticker aí que passa e sticker mais baratinho. Eu acho que dá. 50 mil dólares é um. 500 stickers... É, entendi o que você quis dizer. O que eu entendo é o seguinte. Os stickers que ele tem, que valem muito dinheiro... Tipo assim, a maioria desses stickers a gente já passou aqui também, que tava fora do inventário dele. Porque a gente sabe que Krakow ele comprou mais ou menos 4 de cada BR, né? E são os stickers gold mais caros. Que tá fora do inventário também, que a gente levou em consideração na hora de gravar a parte ali, eram os Katowice 2014 Paper, que ele tirou alguns das histórias de units, né? Deixou pra fora. O que não mostra naquela parte que não tá contabilizado é Katowice 2015 Holográfico, que ele tem alguns. Colônia 2016 Holográfico, que ele também tem alguns. E muitos, mas muitos stickers gold mais baratos, que são aí os de Katowice, os de Londres, que é o que a gente tava falando que custa ali na casa de 15, 20 dólares. Então, é um mix muito grande de stickers. Só vai dar pra gente ter certeza do valor exato se ele der acesso pra nós, por exemplo, com um aplicativo tipo Case Movie, que já é um outro papo. Mas assim, eu vou colocar 60 mil dólares que tem ali nessas histórias de units, dando um pouco de folga. Eu acho que não tem muito mais do que isso se tiver. Se tiver menos também não é muito, não. É uma margem de erro aí que a gente pode calcular. E adicionando então, 300 mil reais, né? Levando em conta o que ele já mostrou das histórias de units, ele não mostraria histórias de units que não tem nada, né? Essas histórias de units, assim, que tem tipo skins para lojinho e tal, a gente pode dizer que talvez tenha 500 reais em algumas histórias de units ali, mil reais por histórias de units. Então, temos 28 histórias de units. Eu acho que chutar que tem 300 mil reais, que seria uma média de 10 mil reais por histórias de units. É justo e é realista. E isso traria o inventário do Gaulese em um valor de 2 milhões e 200 mil reais. Bom, Bisquela, agora o que eu quero saber é o seguinte. 2 milhões e 200 mil reais já faria o Gaulese automaticamente estar no top 2. A gente prova que ele tem mais que todos os outros da série. Tem gente que acha que o Gaulese tem mais. Tem gente que acha que o Gaulese tem 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de reais em skins. Mas eu diria que, tipo assim, vendo o que eu vi, os stickers, os itens que ele tem, não tem como ele ter 3 milhões de reais naquelas histórias de units. A não ser que ele tivesse Titan holográfico escondido. Outros Kato 2014 holográfico. Mas a gente sabe que não tem. Eu acho que o inventário dele já passou dos 2 milhões e meio no pico do pico do mercado. As skins líquidas, as Doppler Gems cracharam. E olha lá, onde que a Dust2 errou basicamente, né? Eles falaram que o Gaulese tinha 1 milhão e 400 mil, porque ele está no top 1 do Price Empire, que não consegue levar em consideração, por exemplo, mais de 1 milhão de reais do cachorro aqui, que não está no top 6. De acordo com a Dust2 Brasil, ele estaria. O PDR, que tem 1 milhão e meio, a extensão fala que ele tem 700. A extensão fala que eu tenho... Eu falo lá embaixo, né? 131 mil reais. Então, assim, a lista da Dust2 Brasil, eu não sou ninguém. É por isso que a gente vai provar agora, fazendo uma comparação, e revelando no final para vocês, qual inventário tem mais, se é o meu ou do Gaulese. Mas, ó, o Gaulese já chegou a ter, de acordo com o Price Empire, 600 mil a mais do que ele tem hoje. 550 mil, 600 mil a mais do que ele tem hoje. Não significa que nessa época o inventário dele valia só 2 milhões. Na minha opinião, nessa época aqui, o inventário dele valia mais de 2 milhões e meio de reais fácil. Só que realmente, muitos itens caíram. O Crash foi forte. Então, assim, levamos em conta skins que estão emprestadas, tipo aquela Butterfly que está emprestada para a Letty, a Ruby. Levamos em conta os adesivos. E vamos agora, está pronto, Bisquela. Vamos analisar o outro inventário e no final a gente revela qual é o top 1 e qual é o top 2. Agora, é do 8 ao 80, porque é um inventário que a gente vai conseguir analisar em poucos minutos, porque tem mais ou menos 20 itens nessa coleção. E estamos falando da minha coleção, as minhas skins aqui, que eu vou revelar certinho para vocês agora. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que vocês sabem como eu venho me tornando uma pessoa muito minimalista ao longo dos últimos anos e eu tenho um hábito que é descartar aquilo que não me interessa, que eu não uso. É errado eu falar que sou minimalista, mas eu sou uma pessoa que vocês vão ver, do top 15, eu sou uma pessoa que menos tem itens. É o menor inventário até o momento, mas é muito provavelmente um dos mais interessantes. Se eu quiser vender um dos mais líquidos, mesmo não sendo skins super líquidas, e se eu quiser aguentar em momentos de crise, eu aguento, porque os meus itens não desabaram durante essa crise, tirando uma ou outra skin líquida que eu comprei. ao mesmo tempo, eu estou fazendo cash trade, eu tenho uma segunda conta, onde eu tenho caixas, stickers e skins. Eu não vou levar em consideração o preço daquela segunda skin, a gente vai levar em conta no inventário e as minhas skins, e é isso aí, vamos lá. Bom, mais caro do inventário é a 387, e a gente começa com ela. Essa aqui é uma faca que eu nunca fiquei mentindo o valor que eu paguei nela, eu vendi a Vulcan, paguei 140 mil dólares, duas semanas depois, uma idêntica minha foi vendida por 170 mil dólares, e desde então, a gente tem visto as Blue Jams continuarem subindo, Talon vendendo por mais de 200 mil dólares, Carambich, que nem tem o melhor pattern do mundo, vendendo por mais de 200 mil dólares, foi a 853, essa skin aqui, já tive muitas ofertas por ela, já tive oferta nela sozinha, já tive, tipo, colecionador perguntando quanto que eu venderia a ela junto com a 577 ao mesmo tempo, colecionador querendo comprar ela junto com a minha K, a melhor oferta que eu tive em dinheiro nas minhas mãos foi 190 mil dólares, eu tive outras propostas que envolvia duas skins, e era um negócio de mais de um milhão de reais, eu tive colecionador perguntando qual o preço para você me vender essa Carambich 387 hoje, e eu respondendo não quero vender, não tenho preço, então por mais que eu queira colocar que vale mais, eu não vou colocar um número exorbitante, eu listaria essa skin hoje por 250 mil dólares, talvez eu vendesse, para mim, eu acredito que o valor de mercado dela está em 210 mil dólares, querer mais do que isso, tem que ter paciência, caramba, mas não dá para vender por menos do que isso, como são poucas blue chains dessa, realmente, de fato, como tem poucas, tem poucas listadas no mercado, realmente, você consegue colocar o preço que você quiser, sendo realista, né? E a que está acima da minha, ele quer 400 mil dólares, então pedindo 250, eu estou muito longe da segunda 387 do mundo, estou muito longe da top 1, e é um item virtualmente idêntico, praticamente, aos outros dois, só vai mudar ali a questão do desgaste, que aparece mais quando está na sombra, mas é um item que eu acho que não tem que ficar discutindo muito, e eu também não estou vindo aqui querendo colocar um valor que seja mentira, 210 mil dólares, eu não venderia ela hoje, eu não venderia, eu não venderia, eu não venderia, 220, 230 mil dólares, eu pensava, mas eu acho que colocar ela 210 está justo, e a gente tem uma skin aí que é a única skin do Brasil que passa de 1 milhão de reais, ponto. Bom, dito isso, a segunda skin mais cara aqui, eu acho que completando essa meta de ter a skin mais cara do Brasil, ter um inventário mais cara é algo quase que irrelevante, porque hoje em dia eu penso de uma forma diferente, mas a gente vai descobrir já já qual que é o top 1. e porra, a Noma de 577FN, maior colecionador do mundo, Cia Cat chinês, que já conversei algumas vezes, me ofereceu 105 mil dólares nela, essa é uma faca que eu diria que o valor de mercado dela está em torno de 110 mil dólares, eu não acho que dá para vender muito mais do que isso, teve a Factor New lá que foi vendida por mais de 160 mil dólares, virtualmente idêntica a minha também, botar em game uma Factor New e uma Minimoware, você não vai perceber porra nenhuma de diferença, e eu acho que esse valor aí, 110 mil dólares, é um valor de mercado bem justo, bem razoável assim, pela faca, também não entregaria mano, já tive mais de uma pessoa interessada em comprar essa faca, achou o 337, já tentou comprar essa faca de mim, eu falei para ele, mas 100 mil dólares não tem nem negócio, acima de 100 mil dólares, eu começo a pensar, e a oferta que eu tenho é 105, então teria que ser acima dessa, por isso que 110. é engraçado esse tipo de skins, que a gente está conversando aqui, uma skin de 200 mil dólares, outra de 100 mil, aí um monte de gente fala, não, não é possível, cara, se acompanha o Twitter, parece que esse mercado é um dos mais aquecidos. Tem, tem gente, o mercado de skins com pattern top 1, é um dos melhores do mundo, é por isso que eu estou nele, com os dois pés na porta, com os cinco skins com pattern top 1, já já, a gente vai chegar nas outras, agora vamos falar dela, a casinha 661, essa eu acho que é a minha skin favorita talvez no momento, e acho que é a skin favorita do Biskela também, velho. Cara, não, é absurdo essa daí, essa daí inclusive a gente comentou no episódio do Broca, que eu tinha comentado que ele já teve uma reunião Tinha, já passou por um brasileiro antes, quando ela era diferente, né? E aí ele me contou que exatamente essa era a K dele, e a pessoa que comprou dele fez esse craft, colou as dignitas. É, que depois eu virei amigo dessa pessoa, e comprei a 387 dela. Só que a K ele já tinha vendido, né? E essa K eu não preciso nem mentir, velho, eu já tive oferta de 90 mil dólares por ela, já tive outras ofertas, algumas envolviam Titan holográfico, outras envolviam skins líquidas e dinheiro, eu não vou colocar ela a um centavo acima desse preço, eu acho que o valor de mercado dela é 90 mil dólares. Eu pediria 100, mas eu sempre peço um pouquinho a mais pra eu ter uma margem. Mas assim, vender essa skin é um crime, velho, é um crime, eu não quero, eu não quero vender. Eu tive 5 ofertas acima de 80 mil dólares por ela, então assim, eu cocei muitas vezes pra vender. Esse é o tipo de skin aí que é assim, a não ser que se você precisa do dinheiro pra investir em outra coisa, cara, isso daí é tipo, sei lá, Bitcoin, ouro, é, mas é, exatamente. Não, uma vez, cara, o chinês que me vendeu, ele não é chinês, era de Mianmar, o cara de Mianmar que me vendeu a 577 perguntou quantos que eu queria pra vender a 661 e a 387 ao mesmo tempo, a oferta inicial dele foi 250 mil dólares, depois disso eu não quis nem papo, porque eu falei, mano, se esse cara me mandar 300, eu vou ter que vender. E eu não conversei mais com ele, ficou por isso. Mas assim, só pra galera entender que o mercado é aquecido, mas nós não estamos falando de brasileiros tentando comprar esses itens. É geralmente chinês, europeu, colecionador barra pesado que vem atrás dessas skins, tá? Bom, até o momento, com essas três primeiras skins, a gente soma 410 mil dólares. Então, é por isso que eu queria começar assim, porque, pô, pega o dólar aqui a 4,90, a gente tá falando de três itens que somam 2 milhões de reais. Não é eu que penso que esses itens valem isso, não tirei da minha cabeça. Volta e meia, vem colecionador atrás de mim perguntando o preço dessas skins e é um mercado aquecido. Então, por mais que a galera fale, porra, fulano tem muito volume, tem muitas skins. A gente acabou de provar que com três skins, esse inventário aqui vale 2 milhões de reais. E agora tem mais alguns itenzinhos pra gente complementar aqui a coleção. Vamos continuar. Eu e o Biskela, a gente se conectou por causa da Gugnir. Eu acho que eu vou ter que te dar uma Gugnir de presente esse ano, Biskela. Pode me dar, eu aceito. Jogar na sua mão aí, depois a gente fazer o nosso negócio que vai vir em breve, já vou deixar aí já. Ó, essa Gugnir vale 11 mil dólares, né, seria o quarto item mais caro aí da minha coleção no momento. 0.02, floatzinho bacana pra vender rápido, né, liquidar, bem pouco overpay, overpay de 500 dólares no máximo. E é um item lindo, né, eu paguei 12 mil dólares, tô com mil dólares prejuízo nela, mas é um item tão lindo que se eu não tenho uma Alp, eu não compro Alp. Então eu preciso ter uma Alp, eu queria jogar CS, eu preciso ter uma Alp. E essa foi a eleita. Pior que é isso aí mesmo. Toda vez que eu der que a shout, eu me arrependi e comecei a comprar a skin de novo. É, inclusive eu estou fabricando essa skin na vida real, falei em breve, unboxing dela. Quando chegar, eu vou ter o treco, vai ficar muito baixo. E depois dessa, vai ser as Blue Jigs. Bom, essa é uma Vice que eu peguei, ela já era flawless no CS GO, ela literalmente era perfeita, naturalmente as Vice foram bufadas, né? Essa skin no CS GO tinha um market de 16 mil dólares, hoje é a metade. Então 8 mil dólares é o valor dessa luva e eu comprei de um colecionador que comprou a minha 442, é um cara que escolhe as skins assim, de uma maneira perfeita. E daí, além de comprar essa Vice, eu comprei já a próxima skin da lista, né, que é a Kingsnake 0.07 com um pattern especial que não tem riscos, principalmente aqui o que importa é a mão direita, né? Então assim, a gente encontra a Kingsnake com esse float vendendo no mercado aí 5, 6 mil dólares. Float baixíssimo com um pattern especial é a mesma história da Superconductor, da Vice, essa é uma skin que custa pelo menos 7 mil dólares, eu não venderia por menos, é um item realmente de colecionador, no CS GO valia mais de 10. Então cai um pouco. Então limpíssimas, tipo a Vice... Mano, é o pattern igual da Vice, é flawless, é o melhor pattern, tá ligado? Você mandou da Vice e eu até falei, mano, não tá bugado isso daí, não? É, não, mas é. E foi do mesmo colecionador, então assim, eu sei a procedência, sei até de quem ele comprou, então assim, é a luvazinha perfeita pra mim nesse ano de 2024, velho. Mano, aí eu tô com esse achado aqui, Vizquela. Você chegou a ver essa daqui? Um dos 5 melhores patterns. Cara, eu vi que você apostou no Twitter. Essa pelos gringos aí é considerada uma das 5 melhores Karambit Diamond Jam, que são os patterns especiais de Phase 1 da Gamma Doppler, né? Então assim, tem 20 patterns que são tier 1, desses patterns tier 1, assim como o Quinso Kimono Max Head, por exemplo, Tem 5 patterns que são os melhores patterns. 606, entre os 5 patterns que eu inspecionei, tipo assim, tá entre os dois melhores em questão de manchas escuras. Então, mano, eu tenho, tipo assim, uma das duas Karambit Gamma Doppler mais top do mundo. Essa faca hoje, os anúncios dela estão 10 mil dólares, tem uma anunciada. Mas eu diria que o valor de mercado dela é 3 mil dólares, não que eu venderia por esse preço, mas também não quero ficar, ah, é 100% de overpay, então é isso, se o mercado se comporta desse jeito hoje, né, tudo bem. Mas é uma faca impecável, assim, acho que por 15 mil reais, mano, tá muito barato. Daqui um tempo eu chuto que ela vai pra 30, 40, 50 mil reais e tá muito clínico isso daqui, tá inexplicável, velho. Absurdo, absurdo. Imagina chegar no patamar de uma emerald aí. Nossa, pior que pode, mano, pode. Bom, aí temos essa Poseidon aí que ela tem 3 zeros depois do ponto, foi uma compra boa que eu fiz, eu paguei, acho que mil dólares, hoje ela tá na casa de 2.500 dólares, essa skin, né, porque o ponto 0,0 ele tem um overpay legal, mas ponto 0,0,0 ou 4,0 depois do ponto, começa a ficar mais interessante ainda o overpay, tá ligado? Então é um item raro, digamos assim, o estoque tá muito clean. Tem a Poseidon, é aquela skinzinha clássica, só que, cara, ela é muito desgastada independente do float. Sim, então é pattern bom também, que ajuda, né? Aí, mano, eu tô com essa Gama P2, 2.500 dólares, mais ou menos, que eu fiquei muito curioso como que ela ia ficar com a luva Vice, tá ligado? Mas eu acho que eu não vou pra cor verde, ela tá aqui de passagem no meu inventário, tá ligado? E temos uma Huntsman Emerald, que também, de 1.500 dólares, que também tá, digamos que, de passagem. E eu peguei, eu mandei pra essa conta só pra testar com a Vice, porque as skins que eu vou comprando no dia a dia, assim, eu mando pra minha conta secundária, e já já a gente fala mais sobre ela, mas vamos chegar no final das contas. Bom, eu tenho essa M4 Blue Foster com 4.0 depois do ponto, que tá com o próprio VSM, né? Ele me pediu emprestado, eu mandei pra ele sem dó. Essa é uma skin que eu paguei 1.600 dólares, mano. Então, esse é o valor de mercado dela, pode fazer contrato de troca, né? Uma skin que usa aí pra fazer a Alp Fade, e é isso, a galera pede 2.000 dólares, mais ou menos, com esse float, né, mano? De 4.0 depois do ponto. Com 2.0 já dá um verteidão. É, não. 2.0, 500 dólares. 3.0, 800 dólares. 4.0, acima de 1.500 dólares. É mais ou menos assim o mercado dela. Analisei bastante pra comprar essa. Mano, aí tô com uma Noma de 99.9% Fade 0.00. Não dá pra vender por menos de 1.500 dólares uma faca dessa, né? Uma faquinha que tá provavelmente entrando aí pra minha coleção, talvez montar uma coleçãozinha de Fades, e talvez ficar em vez de revender ela, né? Talvez começar aí uma coleção nova. Tem uma carambique perdida aqui que eu troquei pela outra Diamond Gen, que era Tier 2 e eu fiz uma troca a Diamond Gen valendo 2.000 dólares. Então eu acho que não tô brisando também falando de 3KDOL na Tier 1. 3.000 dólares é pouco pra aquela, mas tudo bem, vai. Enfim, essa daqui é uma skinzinha de 1.000 dólares. Aí temos também na casa de 1.000 dólares 5.7, Kiss Hardened 2.7, 8. Tanto o 6.9, 0 quanto o 2.7, 8 são considerados os Tier 1, né? O Max Blue. E esse aqui é o itemzinho de 1.000 dólares. Mais ou menos. Porque tá com float bom ao ponto 18, né? Não tem como vender por mais do que 1.000 dólares. Isso daqui geralmente é 7.000 RMB lá no boot. É o mesmo que tá do Goalace, né? O mesmo 4, né? É, do Goalace também é 2.7, 8. E é um... Mano, é que é uma briga 2.7, 8.6, 9.0. Tem gente que fala que um é o top 1, outro. Mas enfim, não muda o preço, né? Último item que a gente vai comentar, a minha última aquisição. Eu até perguntei pra vocês se eu deveria ou não comprar, né, Bisquela? Tava 700 dólares, consegui pagar 600 pro Mittal, tirou 100 dólares ali. Se eu tivesse tirado 200 acho que ele vendia e tava nem aí pro item. Acho que ele aceitaria, mas... Ah, mas eu não quis também dar uma de Shark porque é o Mittal, né, mano? Eu gosto muito do chinês lá. É meu principal contato aí pra comprar saldo no Buff, skins Blue Jams. Skinzinha de 700 dólares, 2, 3, 9, pattern top 1. Finalizando aí as 5 Blue Jams com pattern top 1, mano. Coleção de Blue Jams cresceu muito esse ano. Véio do céu, que doideira. E essa eu acho que merecia entrar. O que você acha? Ficou a coleção? Só pra completar, pô, tem uma de 200 mil dólares, uma de 100. Vai miguelar uma mecanista. É, outra de 100. E aí vou miguelar uma de mil, né? Mas já já tá custando mil dólares. Deus quiser. E galera, eu tenho mais algumas skins baratas que a gente não vai ficar mostrando, mas eu tenho uma planilha de controle e as skins que eu não mostrei somam 1.500 dólares, né? Tem esse spinzinho aqui, não vale muita coisa. Tem os craftzinhos que vocês estão ligados. Então assim, todas essas skins mais baratas, com adesivos, baratinhos e tals, né? Tá na casa aí de 1.500 dólares. Tem essa M4 Prince que eu esqueci de falar dela, que também entra na casa de 1.500 dólares. Acho que é o último item que faltava mostrar assim mesmo. Os restantes são skins baratas, né? São skins ali pro dia a dia, mano. E eu não fico muito ligando pro valor delas, né? Apesar de algumas terem um floatzinho especial, né? Essa daqui tem um zero depois do meia, que é bom, é como se fosse 0.01, uma coisa assim, sei lá. Só os skins aqui com o better especial, sei lá, beretas aleatórios, enfim, assim. Mano, dá 1.500 dólares essas bagaceiras aqui baratas minhas, tá ligado? E não é pelo dinheiro, né, mano? É mais assim... Só pra completar a coleção mesmo. Pra completar o loadout e tals, né? E recentemente eu catei essa aí que eu achei. Essa daí é bonita, cara. Qual o tanto de zero? 5, 0, 8 pontos. Não sei nem o valor. Dá 1.500 dólares o skin que eu mostrei aqui todas depois. É, possível. Mas é um inventário muito compacto, mano. Muito compacto. E tudo que a gente mostrou e somou até o momento de agora. Tchan, 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 tchan. 455 mil dólares que, vezes 4.95 reais, 2.230.000 reais. Tirando essas skins aqui e tals, eu tenho outra conta. Mas, tipo assim, não vamos falar dela agora. Lá tem mais 30 mil dólares em itens. Tem skins de cash trade, tem adesivos, tem caixas. Mas a gente não precisa ficar também adicionando ao valor do inventário em si. Esse inventário aqui em si daria no máximo 2.250.000. Depende da cotação e do dólar. Se fizer a 4.9, que é o que eu acabei de fazer, 2.230.000. E não tem mais do que isso aqui nessa conta. Eu não tenho que ficar caçando, eu não tenho que ficar procurando, porque... É, aqui nessa conta eu não vou ter nada nessas storage units. Eu tenho uma coleção de uma caixa de cada, né? E não tenho que eu ficar escondendo aqui nessa conta. Na minha outra conta tem mais 30 mil dólares em skins, em adesivos, em caixas. Mas a gente não vai ficar utilizando o valor de lá. Porra, é isso, mano! Mesmo que seja uma diferença muito pequena, não tem como a gente fazer uma análise rasa e soltar por aí na internet quem é maior que quem, qual é o inventário que vale mais. E é uma diferença muito pequena, velho. Muito. Estão falando de dezenas de milhares de reais. Vão ter gente que vão dizer, pô, mas o Galês tem mais nas storage units provavelmente. Eu acho que não tem só 60 mil dólares igual você falou. Pode ter mais, pode ter 80, pode ter 100 mil dólares. Galera, eu não tô levando em conta lá os outros 30 mil dólares lá, essa diferencinha aí de algumas dezenas de milhares de reais que eu teria público. Isso é pra vocês entenderem que com meus 4 itens mais caros ali, mano, já bate pau a pau com qualquer inventário do Brasil. Então também não tô fazendo isso pra me achar, né, Bisquela. A gente tá há muito tempo falando dessa série que é pra pôr o preto no branco, velho. Pra galera entender. É, eu acho que assim, vai ser um pouco polêmico, nos comentários vai vir bastante gente, porque assim, é claro assim que o, tipo, a comunidade inteira do Brasil... A gente quer polêmica também. É polêmica. E a comunidade inteira do Brasil gosta do Gal Leys. Então tipo, vai ter... Gosto muito dele também. Assim, vai ter muito fanboy que vai ficar assim, ele vai ignorar completamente os fratos. Sim. É, mas não tem como ignorar que o que a gente mostrou ali, né, as três primeiras Blue Jams já bate muito de frente, mano. Exato, exato. E é o que eu falei, o mercado oscila. Teve uma época que eu tava com mais itens, lembra que a gente conversou que o meu inventário tava mais ou menos 490 mil dólares. Sim, sim. Depois eu vendi muita coisa dessa conta pra ter uma liquidez muito alta que eu fico girando skins na segunda conta, né. Tem os adesivos que eu já mostrei pra galera aí na série, a gente começou lá o do zero ao milhão, dei um pause que o mercado começou a morrer. Mas assim, é pra vocês entenderem que tem essas variações, né, como eu mostrei no outro vídeo, o cachorro chegou a vender 500 mil skins, não significa que ele teria 500 mil a mais hoje, pode significar que ele pegou esses 500 mil e comprou outra skin, é o que eu faço muito, né. Eu vendi nesse último ano 2 milhões em itens. Então assim, eu girei o meu inventário inteiro em um ano, velho. Ele não tá aqui pra ficar congelado como se fosse um imóvel. Ele tá aqui pra me dar lucratividade todo ano, pra eu pegar uma parte dessa grana, colocar em outros investimentos. E esse vídeo foi pra acabar com essa porra, velho. Foi acabar com essa polêmica e agora vocês têm aí o resultado. Nas nossas contas, na minha experiência como trader, nos dias, semanas que eu passei analisando os inventários, o Gauleis tá no top 2 e eu estou no top 1, dando uma margem aí que o Gauleis pode ter um pouco mais nas histórias de units e que eu tenho uma margem ali na outra conta, na conta secundária. E que muito provavelmente em algum momento pode empatar isso. Talvez estava empatado dois meses atrás, talvez o Gauleis tava me passando e aí o mercado começou a crachar. Mas ponto. Isso me dá uma meta de terminar o ano que vem com mais de 3 milhões. no mínimo, no mínimo. Minha meta vai ser mais, mas assim, no mínimo, vamos fazer essa série de novo em dezembro e eu quero terminar esse ano de 2024 com no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, assim, 700 mil dólares em skins. Tá ligado? Até o final do ano se o mercado... Até o final do ano é o alvo mínimo, assim. Não aceito menos que isso. O mercado estabilizando, de repente eu entro aí no top 10, pelo menos. Com certeza. Vamos trabalhar pra isso agora. E assim que esse vídeo sair, vou ficar de olho nos comentários de vocês. tá o ranking atualizado aí do top 15 agora. O Saulão subiu muito, velho. Subiu, ele comprou muita coisa. tancou 600 mil aí em skins, não tava satisfeito, quer chegar no top 5 e a gente teve alguns colecionadores mudando aí o ranking completo, vocês conferem. E é isso. Valeu, Bisquela, por acompanhar aí a gente nessa série. Likezão, inscreva-se no canal lá do Business Cat, canal muito bom e agora a gente vai começar a produzir um conteúdo insano pra vocês durante esse ano, em 2024. Se preparem, um abraço do top 1. Falou. Valeu, rapaziada. Falou.